Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida Por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém Aí eu disse até cedo Cedo, 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 cedo Aí eu disse até cedo Cedo, 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 cedo Sei que ela terminou Que eu não comecei Que ela descobriu Eu aprendi também Eu sei Ela falou você ter medo Aí eu disse Quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca foi dito por ninguém Ela me disse Ela me disse Eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo Todo dia a gente se vê Aí eu disse até cedo Cedo, 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 cedo Aí eu disse até cedo Cedo, 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 cedo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto